Esse é muito interessante. Existe um segmento de intelectuais que se acham tão inteligentes que eles consideram que aspectos do lado motivacional são desprezíveis. Eles chamam isso de autoajuda, como um termo bem depreciativo e etc. Eu sempre costumo dizer que eu não faço autoajuda, é a minha ajuda. O cara não tem condição de se autoajudar. Eu estou ajudando ele, dando uma direção, dando um conteúdo pra ele. Eu vou começar a usar essa, porque ele bate em mim porque o livro dele é de autoajuda. Aí eu não tenho... Caralho, boa, boa, boa. Se eu tô transmitindo uma experiência minha pra alguém que tá começando, o cara não tá se autoajudando? Sou eu que tô ajudando ele? Caramba. E você já foi lá e fez. Eu fui lá e fiz, né? E aí é óbvio, né, Rayan? Com a popularização dos meios de comunicação, da internet, o que é muito bom, deu também voz pra muita gente que não sabe nada de empreendedorismo, que nunca empreendeu uma barraca de cachorro-quente e hoje ensina empreendedorismo. É aquele famoso cara que ensina como ser milionário e a meta dele é ser milionário vendendo o livro de como ser milionário. Tá cheio de gente assim, são os empreendedores de palco, são aqueles caras que nunca fizeram. Não abriu o CNPJ. O cara não sabe o que é isso e se propõe a falar sobre isso. Agora, isso é um efeito colateral e, na minha opinião, não tem nenhum problema. Ele também não tá fazendo mal a ninguém, entendeu? Ele também não tá fazendo mal a ninguém. Agora, é muito importante nesse cenário de comunicação, a audiência amadurecer a ponto de saber diferenciar quem é quem. Então, assim, tá? Primeira coisa a perguntar, quem é esse cara? Qual é o resultado que ele teve? O que ele conquistou? Aí, sim, você vai ver se vale a pena aquele conteúdo ser seguido ou não. Agora, no geral, tá aberto, né? Qualquer um pode colocar a coisa ali. Qualquer um pode colocar o que quiser e, de repente, é engraçado e vai fazer sucesso. Mas é até legal ver alguém engraçado, mas será que esse cara teve resultado mesmo? Será que esse cara tem autoridade para falar sobre aquele assunto? Então, essa é uma pergunta que cada um tem que fazer. Não, mas eu entro aí para você e digo que esse cara sem resultado, empreendedor de palco, eu acho ele mais importante do que a pessoa da sua família que vai cortar teu sonho e vai dizer, vai fazer um concurso público, tá? Não, mas é o que eu estou te falando. Esse cara, de certa forma, está propagando alguma coisa positiva. É, é. Tem gente que se incomoda. Eu não me incomodo agora. Eu acho que é igual o seguinte, você vai fazer uma... Teu pai é piloto, né? Você deu um exemplo. Teu pai é super experiente pilotando aviões. Pilotou Boeing, pilotou avião de guerra. Caça, Boeing, é. Você imagina o seguinte, você vai levar a sua família para um lugar aqui. Vai para Los Angeles. Você vai contratar um jato particular para você ir para Los Angeles. Você quer que o seu piloto, que vai levar a sua família, seja um cara que tenha experiente, com muitas horas de voo ou um cara inexperiente? Um cara de muitas horas de voo. Claro, você não vai botar a vida da sua família nas mãos de um cara que pode fazer uma cagada lá e matar a sua família. Você não vai fazer uma cirurgia do teu filho e aí o médico chega assim, olha, desculpa qualquer coisa, é minha primeira vez, qualquer coisa, desculpa. Você não vai fazer isso, você vai pegar um cirurgião experiente. Então, na hora de você escolher livro que você vai ler, conteúdo de internet que você vai consumir, você tem que olhar para o cara e falar o seguinte, olha, qualquer coisa que ele fale pode ser legal, mesmo que ele não tenha experiência nenhuma. Agora, eu vou depositar a minha vida, o meu investimento, o meu capital, a qualidade de vida da minha família nos conselhos de um cara que nunca fez nada, ou eu vou privilegiar e vou optar por consumir um conteúdo de alguém que de fato tem experiência. Então, isso faz parte da maturidade do consumidor de conteúdo de internet. Isso não é um problema de quem produz conteúdo e não tem autoridade, isso é um problema do consumidor. Ele vai olhar para aquele cara, olha, esse conselho desse cara aí eu boto fé, porque esse cara é ponta firme. Mas esse cara não, ele é um marqueteiro, ele está ali só fazendo clickbait ali para poder ter minha audiência e no final vai me vender um produto. Acho que a audiência tem que ter essa maturidade e a gente vai chegar lá, porque a internet é uma coisa muito nova ainda, é uma coisa que está começando. E é só o começo. E é só o começo. E aí, beleza, voltando àquele negócio do livro raso. É um livro que tem o objetivo de despertar o cara. Não preparar, não treinar, não... O Geração de Valor não tem a finalidade de ensinar como empreender. Ele tem a finalidade de falar assim, cara, tem mais alternativas na tua vida, cara. Acorda. Acorda. É isso. Acorda. Qualquer coisa que está no Geração de Valor tem essa finalidade. O Geração de Valor não tem a finalidade de ensinar como empreender.